Declaro aberta a sessão pública com o objetivo de debater a proposta das metas a serem estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário, Segmento de Justiça Militar Estadual, no ano de 2025. Para apresentação, com a palavra, o chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Oranel Giovanni. Bom dia a todos. Meu nome é Giovanni Gomes da Silva. Eu sou, eu meto em 68, estou utilizando a sala de reunião do Tribunal de Justiça Militar. Meus cabelos são grisalhos, olhos castanhos. Estou utilizando um paletó preto, gravata e camisa azul. Vamos dar início, então, à apresentação dessa audiência pública que tem como objetivo a discussão das metas estabelecidas para o Poder Judiciário, Segmento de Justiça Militar, ano 2025. Com gentileza, Paulo, coloque a apresentação na tela. Ok. Pode passar. Nós vamos, então, apresentar os resultados alcançados pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e também pelo Segmento Justiça Militar Estadual nos três últimos anos. Depois da apresentação desses resultados, então, será franqueada a palavra. Nós estamos estipulando aí um período de dez minutos, então, solicitamos a todos aqueles que quiserem participar que utilizem o menor tempo possível para que a gente possa franquear o maior número possível de participações. Essa será a metodologia utilizada. Pode passar. A primeira meta estabelecida para o Poder Judiciário é julgar mais processo do que os distribuídos. Antes da gente apresentar os números, eu solicito a todos que estiverem participando dessa audiência pública que regissem as suas presenças. Isso poderá ser feito pelo QR Code, que está na parte superior da tela, lado esquerdo, ou, então, através do chat, ok? Através desses dois meios, pode, então, ser registrado as respectivas presenças. Então, voltando à meta um, julgar mais processos que os distribuídos no âmbito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No ano de 2021, tivemos aí a distribuição de 858 processos, foram julgados 838 e nós cumprimos 98% desta meta. No ano de 2022, nós tivemos aí o cumprimento de 111% da meta um. E no ano de 2023, tivemos aí o cumprimento de 145% da meta um. Para o segmento de Justiça Militar Estadual, no ano de 2021, nós tivemos 106%, em 2022, 110% e em 2023, 143%. Uma breve análise, então, do que aconteceu em relação ao julgamento da meta um. Próximo slide, por favor. Nós tivemos, no âmbito aqui do Tribunal de Justiça Militar, o menor percentual de cumprimento da meta um foi em 2021. Isso se justifica devido à pandemia, à COVID-19. Essa é uma tendência que a gente vai verificar em todas as outras metas, que a gente teve um percentual menor. Também tivemos, em termos de percentual julgado, no âmbito do Tribunal de Justiça Militar, em 2023, um aumento significativo de 38,38% em relação a 2022. E também o percentual distribuído no segmento de Justiça Militar, tivemos um aumento aí de 26%, barra 3, em relação a 2021. Por gentileza, a tela anterior, Paulo. Então, os números demonstram que tanto o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, quanto todos os segmentos do Justiça Tribunal Estadual, representado aí também pelos Tribunais de Justiça Militar de São Paulo e Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, tivemos aí um enorme avanço em relação ao cumprimento da meta número um, baseando aí o ano de 2021 para 2023. Saímos aí de um patamar de 3.313 julgados para 3.860 julgados. Pode passar. Vamos já para a meta dois. Meta dois é julgar os processos mais antigos. No âmbito do Tribunal de Justiça Militar, que tem uma demonstração de primeiro e segundo grau, nós conseguimos bater todas as metas, tanto no ano de 2021, 2022 e 2023, a meta é 100%. Então, nós conseguimos bater as metas aí no segundo grau nos três anos e no primeiro grau apenas em 2021, que nós tivemos um percentual menor, mas demonstramos aí que teve uma evolução em relação a esse percentual sendo extrapolada, inclusive, a meta de 100%, tanto na primeira instância como na segunda instância. Essa evolução também é demonstrada em todo o segmento da Justiça Militar Estadual, tanto no primeiro como no segundo grau, dos três tribunais de Justiça Militar existentes no Brasil, nós conseguimos verificar como resultado uma excelente evolução em relação ao cumprimento da meta dois estabelecida aí pelo Conselho Nacional de Justiça. Próximo. Aí apenas agora uma análise. Também no ano de 2019, devido à pandemia de 2021, a gente apresenta um resultado, um percentual menor, mas isso se justifica por causa da COVID-19, mas já em 2022 tivemos aí um aumento significativo em relação a 2021 no desempenho do primeiro grau que garante e demonstra uma melhoria na eficiência da Justiça Militar como um todo, tanto para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, também como para o segmento da Justiça Militar, que teve aí um aumento tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, apresenta desempenho acima da meta, atingindo em 107% e 109%, respectivamente. Por gentileza. A meta quatro, julgar crimes contra a administração pública. No Tribunal de Justiça Militar, tanto no primeiro como no segundo grau, a gente verifica uma evolução nos últimos três anos, também cumprindo a meta, superando o percentual de 100%, e também no segmento da Justiça Militar Estadual. também demonstra todo o segmento que aconteceu uma evolução, ficando aí próximo do cumprimento da meta do segmento. A observação é que em 2023 o primeiro grau ficou com 99% em relação ao cumprimento e em relação também aos outros dois tribunais, porque em relação ao Tribunal de Justiça Militar, em 2023 a primeira instância bateu a meta e superou a meta, que era de 100%, atingindo aí 104%. Por gentileza. É a mesma, como eu já falei no início, a mesma observação, ela é presente aí em todas as metas em relação ao ano de 2021, as consequências aí da pandemia, COVID-19, mas nos anos 2022 e 2023, ambos os graus de ilustração do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais superaram a meta, e no segmento nós tivemos uma queda de 1%, foi aquilo que eu já falei, mas a gente acredita que agora em 2024, isso inclusive vai ser superado em relação à meta 4, que é julgar os processos que envolvem a administração pública. Por gentileza. Meta 5, reduzir a taxa de concessionamento, está muito ligado aí à existência da Justiça Militar, pela sua celeridade, pelos seus julgamentos céleres, essa meta é mesurada através de uma equação em que envolve os processos pendentes suspensos, dividido pelos pendentes suspensos, mais os baixados. No âmbito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em 2021, nós tivemos uma taxa de 45%, em 2000, em termos de taxa do ano, 52%, a taxa de referência foi 45% e cumprimos 83%. Em 2022, tivemos aí uma taxa de cumprimento de 110% e em 2023, uma taxa de cumprimento de 97%. A gente verifica essa evolução também no segmento de Justiça Militar Estadual, cumprida aí pelos três tribunais, demonstra claramente esse painel, que a Justiça Militar Estadual, nos três estados que possuem Tribunal de Justiça Militar, que é onde a gente consegue mesurar isso, é uma justiça que tem uma taxa de concessionamento, tem reduzido a sua taxa de concessionamento, tem cada vez se tornado uma Justiça Militar mais célebre, demonstra a importância da Justiça Militar Estadual para a rigidez das instituições militares, atendendo de forma sobrenatural o interesse público. A sociedade é aquela maior beneficiada como a Justiça Militar, célebre, rápida e eficiente. Por gentileza. Então, isso são só as observações, eu vou passar para o segundo ponto ali. O Tribunal de Justiça Militar, nós tivemos em 2022 a melhoria significativa de 44%, no 2023 nós reduzimos 1% em relação a 2021, e 2021, mas continuamos aí superando a nossa meta. No segmento, nós tivemos aí a permanência do percentual de 48%, e que indica tudo isso que eu já falei aí, que é a eficiência da Justiça Militar no Brasil, sobretudo os três tribunais aí, os três estados que possuem os tribunais de Justiça Militar. Por gentileza. A meta 9 é a meta que estimula a inovação no âmbito da Justiça Militar Estadual. Esse termo de inovação tem sido amplamente discutido pelo Conselho Nacional de Justiça, por todos os tribunais, não só os tribunais de Justiça Militar, mas todos os tribunais do Brasil. É um assunto que a gente acredita que nós temos que enfrentar cada vez mais, e o Tribunal de Justiça Militar bateu a meta, 100% da meta, tanto no ano de 2022, como no ano de 2023. Por gentileza. Em 2023, nós apresentamos, em 2022, nós apresentamos aqui no ano do Tribunal de Justiça Militar, um projeto Conhecendo a Justiça Militar. Foram realizadas mais de 90 palestras e reuniões magistrados da Justiça Militar com os juricionados, sendo realizadas visitas às unidades da Polícia Militar, através das Jornadas de Direito Militar. Um bate-papo muito interessante entre os magistrados e os juricionados. Foram realizadas também diversas palestras para os alunos do curso de Direito, em diversas faculdades, tanto da capital como do interior, aproximando a Justiça Militar da sociedade como um todo. Recebemos também visitas de alunos, dos cursos de Direito, aqui no Tribunal de Justiça Militar, tanto nas audiências, sessões de julgamento do primeiro grau, como também do segundo grau. Nós continuamos, apesar de esse projeto não ser o que nós estamos apresentando para o cumprimento da meta, mas esse projeto continua através de uma diretriz diretamente do gabinete da presidência, na pessoa do presidente, o desembargador Jardim Silva. Hoje estamos realizando, através da participação de magistrados, entrevistas nas rádios, na mídia como um todo. têm sido feitas palestras também pelos magistrados, junto às unidades da PM, junto à Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, em que os magistrados, principalmente da primeira instância, quem iniciou esse projeto foi o doutor Nery, que é discutido os crimes de maior incidência, julgados aqui na Justiça Militar, com caráter preventivo, ajudando as polícias militares, a Polícia Militar de Minas Gerais, os jurisdicionados, o Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, a diminuir o número de IPMs através de uma prevenção. Esse é um projeto bacana que está sendo desenvolvido, dentro dessa metodologia adotada lá em 2022, desse projeto Conhecer a Justiça Militar. Em 2023, nós apresentamos como inovação um projeto Prova de Vida, que utilizou ainda a metodologia Design Training, e o que esse projeto trouxe uma qualidade de vida maior para os nossos servidores e também para os magistrados que já se aposentaram e que facilitou muito a vida deles aqui. Em 2024, a proposta, nós estamos já em andamento, os termos de colaboração entre os tribunais, sendo firmada parcerias com outros tribunais, não só de Minas Gerais, mas os próprios tribunais de justiça militar do Estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e também o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui em Minas, os cinco tribunais estão realizando constantes parcerias e serão apresentados dois projetos em relação à inovação para o cumprimento da meta em 2024. Nós já vamos passar para a parte da participação daqueles que estão participando dessa audiência pública. Fizemos essa breve apresentação. E para reflexão e direcionamento das perguntas, por gentileza, Paulo, volta à tela, fazendo favor. Obrigado. O ideal para o direcionamento dessa participação, principalmente por parte dos magistrados e os servidores, quais seriam as dificuldades que nós estamos enfrentando, as maiores dificuldades para o cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ? Existe alguma sugestão para o aprimoramento do cumprimento dessas metas? Essas metas são relevantes para a possibilidade estadual e devem continuar sendo avaliadas? Por gentileza. Há outras metas que deverão ser estabelecidas e acompanhadas? Há dificuldades que demandam monitoramento contínuo em relação a essas metas? Há outros temas que devem ser priorizados pelo Poder Judiciário como um todo? Só lembrando, como última observação, nós vamos realizar uma reunião no início do segundo semestre, ainda o CNJ não estabeleceu o local e nem a data, onde serão discutidos, junto com o Conselho Nacional de Justiça e também com todos os outros tribunais do Brasil, as metas que o CNJ irá estabelecer para o ano de 2025. Então, o que for registrado nessa audiência pública será considerado e levado para essa reunião que vai acontecer provavelmente no mês de agosto, conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça. A participação de todos, não só nessa audiência pública, mas também na consulta pública, que será aberta pelo Tribunal de Justiça Militar. Logo em seguida, essa audiência pública, essa participação tem uma importância significativa. Então, com a permissão do desembargador Jardim Silva, presidente do Tribunal de Justiça Militar, vamos abrir a palavra aberta nessa consulta pública. Eu gostaria de fazer uma observação, se é possível, presidente. Pois não. Primeiramente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e todos os magistrados e servidores que participam dessa reunião, também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, apenas deixar registrado a satisfação de ver que o nosso tribunal criou a cultura realmente da governança, da boa governança. Isso é extraordinário. Eu queria deixar uma sugestão no sentido de que os três tribunais, através de segmentos como a área de TI, como a área de comunicação social, a sugestão de fazerem pequenas reuniões, mesmo que seja por videoconferência, ou até pessoalmente, em determinado tribunal, para discutir assuntos que, no dia a dia, acabam se perdendo. Então, é muito importante as três áreas de TI, dos três tribunais se reunirem, para discutir essa questão de cumprimento de metas, lançamentos das dificuldades que tem com o Eproc. Às vezes, o TJM de São Paulo também agora parece que vai caminhar nessa linha de passar com o Eproc. Então, é importante que isso se faça. E também na área de comunicação social, para transmitir aos jurisdicionados situações importantíssimas. Um último exemplo, a questão de pagamento de precatórios. O nosso tribunal conseguiu a importantíssima meta de pagar todos aqueles precatórios que existiam pendentes. Então, talvez sejamos o único tribunal do país em situação de ter tudo pago. E isso é importantíssimo que chegue ao jurisdicionado. Então, essa mensagem precisa realmente passar através das contas. E só renovando, senhor presidente, cumprimento a todos pelo excelente trabalho. Muito obrigado, desembargador Rubio. A reunião presencial do setor de TI e da ASCOR, aqui do Tribunal de Justiça Militar de Minas, juntamente com o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, já está agendada para o segundo semestre, as reuniões de forma presencial. Então, isso já está previsto para o segundo semestre. Mas fica aí, muito obrigado pela sugestão. Mais alguém gostaria, algum magistrado, ou alguém que esteja participando aí virtualmente, ou mesmo aqui na sala, querer fazer alguma observação sobre a apresentação realizada? Com licença, cumprimento do presidente, do Dr. Jardim, Dr. Socrates, o Dr. James também, os demais magistrados, servidores e outras pessoas que assistem. A única dúvida que eu tenho aqui na exercício agora da titularidade de contamento é uma meta específica para o ano de 2024, que é o prazo de 180 dias. Eu gostaria de saber se chegou a estabelecer se são 180 dias corridos ou como vai ser contado esse prazo, porque tem alguns processos que a gente vê uma dificuldade, por exemplo, que não depende da gente. Envio de uma carta precatória para outra comarca, citação, sujeito às vezes não apresenta advogado, mas tem que afirmar a defensoria e isso aí já vão 60, 70 dias. O senhor sabe se informar como é que ficou essa questão da meta específica? Ok. Posso responder? Pode, mas esse assunto já está registrado, como vai ser a discussão junto ao segmento, o alcorrência tem, o agosto, conforme o CNV está marcado. É uma aprovação de todos os segmentos. Será levada, as provas não estão alinhando as dificuldades para levar para eles. discutirão. Não, por enquanto, nada tinha. Como o desembargador Sox, o engendor do Tribunal de Justiça e Semitários de Minas Gerais, disse, esse assunto vai ser levado na próxima reunião preparatória para o Encontro Nacional, que vai acontecer no início de dezembro, nos dias 1 e 2 de dezembro, mas antes vai ter essa reunião preparatória, é que esse assunto vai ser discutido, ou se manter realmente os 180 dias corridos, mais diminuir o percentual de cumprimento, para que esses casos que demandem mais tempo fiquem no percentual menor que vai ser estabelecido. Isso vai ser discutido realmente na próxima reunião. É uma preocupação dos três tribunais de justiça militar para que a gente continue batendo essa meta específica. é importante mesmo porque foi feita com essa alteração, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a resposta à acusação, isso vem, inclusive, a dilatar o tempo do procedimento, o primeiro grau, né? Ok, o escritório de projeto já está anotando essas observações, com certeza, elas serão levadas lá para a reunião, a segunda reunião preparatória. Mas as obrigatórias não são feitas de tomas? Não. Não, a preparatória é essencial. O J marca o local e o bom. É um precatório, eu acho. É um precatório. Ah, obrigatório. Não espere de precatório mais, não, né? Não. A gente está, às vezes, o intima, o réu no interior, o ex-PM, né? É. O ex-PM aí está só pelo PJE. Interessão de testemunho, não? Não, não. A única dificuldade que eu pergunto foi essa. E eles até me falaram da outra vez aí a questão de quando ex-militar, né? A dificuldade de colocar junto... Tem mais alguma observação? A ser feita? Então, esse cumprimento da precatória, na meta, tem prazo? É porque, se o processo acaba com o cumprimento da precatória, ele pode aumentar o tempo do processo. Vem esse retorno aí. Aí vai impactando na meta específica, que hoje é de 180 dias. A proposta seria, talvez, suspender o prazo de contagem para não contar nesses casos aí, que acabam não dependendo tanto da gente, etc. Mas isso é o que vai ser discutido. Talvez não aumente o prazo de 180 dias, mas a meta é o seguinte, julgar, por exemplo, 70% dos processos em 180 dias. Talvez diminuir esse percentual para 65% dos processos, porque, no caso desses processos que demandam maior prazo, eles ficam dentro desses 30%. Então, a ideia talvez seja essa. Mas essa é uma discussão. Essa específica, doutor, é pequena, né? Os números de processos são pequenos. De que a gente chamar PM via precatória, é pequeno. É pequeno, não. Só que agora o outro problema que aconteceu foi que a partir de dezembro do ano passado, eu acho que já tinham até estabelecimento específico, o STF determinou lá a aplicação da resposta à acusação, algo que não tinha aqui. Então, hoje, quando a gente vai citar o réu, nós temos que dar o prazo para ele aí de resposta à acusação. E aí, no mínimo, pelo sistema, dá 20 dias. Se for defensoria pública, dá 30 dias. Só para isso, porque o prazo do sistema é próprio, é 10 dias de intimação, e depois a pessoa tem mais 10 dias para juntar uma resposta à acusação. Se for defensoria, é 20. E se a defesa não apresentar, você tem que intimar outro advogado, instituir... Você tem que avisar. É um fato novo que vai interligir na defesa. Talvez colocar prazo de 180 dias, mas desconsiderando esses prazos que o Sifema coloca automaticamente, seria, né? Porque o processo não é responsabilidade nossa, né, Lu? Isso, com certeza, será considerado. Por gentileza, então, Leonardo, a última tela, por favor. Compartilhe. Como não tivemos nenhuma mais, nenhuma outra manifestação, por gentileza, a próxima tela. A partir de hoje, então, será aberta uma consulta pública, e ela vai durar até o dia 5 de julho, em que todos poderão contribuir para a melhoria da justiça militar e a melhoria da entrega dos resultados para a sociedade. Essa consulta pública poderá ser acessada através da nossa página, a página do Tribunal de Justiça Militar, ou mesmo, se desejar, já pode escanear esse QR Code que já está na tela aí. Mas, consultando a nossa página lá, vai ter um link específico, consulta pública do Tribunal de Justiça Militar, e aí vai ter um formulário que poderá ser preenchido, poderão ser colocadas lá também sugestões, críticas, são bem-vindas. Então, a partir de hoje, até o dia 5 de julho, nós estaremos com essa consulta pública aberta e contamos com a participação de todos. Só com a finalidade de registrar mesmo, nós estamos aí com 123 participações nessa consulta pública, que demonstra aí a seriedade e a importância de realizarmos eventos como esses para constantemente estarmos discutindo as políticas relacionadas às metas para cada vez mais aprimorarmos a eficiência da Justiça Militar e Estadual no âmbito de Minas Gerais, mas também no âmbito do Brasil como um todo. Senhor presidente, nós encerramos então a nossa participação aqui. sendo assim, declaro encerrada a presença da audiência pública. Muito obrigado a todos.